E aí meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Ele Gustava, exercícios e projetos do livro Neste canal você aprenda a desenvolver o robô com inteligência artificial Usando Arduino, usando Raspberry Pi, essas plataformas de computação maravilhosas e muito conhecidas no mundo maker Beleza? Essa playlist aqui tem o objetivo de mostrar para você como funciona cada elemento do robô com inteligência artificial Cada hardware, tudo aquilo que você pode tocar Então esse é o objetivo, é mostrar para você fisicamente como é cada componente para você ver na prática E hoje, depois de falarmos de Arduino, depois de falarmos de reconhecimento de voz VR3, módulo receptor vermelho Depois de falarmos de servos motores, de motor de corrente contínua, de driver, de Raspberry Pi, de sistema de multimedia, de alto-falante Chegou a hora de nós falarmos um pouco sobre esse sensor aqui, muito importante na robótica, que é um sensor ultrassônico Esse sensor ultrassônico, o grande objetivo dele é fazer a medição de distâncias Então ele consegue fazer a medição de obstáculos e objetos, de forma geral, quase que não saia Obstáculos que estejam à frente do robô Então se você quiser fazer com que o seu robô desvie de obstáculos, você precisa usar um sensor que consiga fazer uma medição de distância de algum obstáculo Existe o sensor ultrassônico, existe o sensor infravermelho, mas o sensor ultrassônico, além do baixo custo dele, ele é muito usado porque ele consegue detectar se alguma coisa está próxima Então o objetivo dele, ele fornece um valor de medição em centímetros, mas o grande objetivo dele não é fornecer a medida exata Então ele não está preocupado com a precisão da medição, ele está preocupado em garantir que o robô não bata em ninguém ou não bata em alguma coisa Então esse é o grande objetivo do descensor E como é que funciona o hardware do descensor, vou mostrar aqui para você agora em detalhe como funciona o hardware do descensor E é fundamental nós nos aproximarmos desse sensor como nós fizemos agora Então vamos lá, o sensor, ele tem aqui, isso aqui não são olhos, quem tem olhos somos nós Mas isso aqui é como se fosse os olhos do robô, porque é através dele E na verdade, em era de inteligência artificial, o olho do robô é a câmera Mas enfim, aqui nós temos o sensor ultrassônico e ele tem essas duas cápsulas aqui Essas duas cápsulas basicamente são, um transmite, um sinal ultrassônico Aqui é o T de transmissor, ou também chamado de Tiger Aqui, mas é o transmissor E aqui é o receptor, está aqui o R de receptor Então aqui ele transmite a onda sonora e ele vai receber através do outro receptor Então só para explicar para você o princípio de funcionamento do descensor ultrassônico Ele funciona da seguinte forma, ele emite o som por aqui Se você não sabe, a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo Esse som ele vai bater no obstáculo e vai ser captado pelo receptor Ora, se eu sei a velocidade da onda sonora Se eu sei o tempo, então ele calcula o tempo em que ele emite o sinal e o tempo que ele recebe Isso aí dá para fazer também Então eu sei a velocidade e eu sei o tempo de ir e de volta E pela equação lá da física, a equação da velocidade Velocidade é igual a distância sobre o tempo Velocidade é igual a distância sobre o tempo E se eu tenho o tempo, eu consigo encontrar a distância Então você vai encontrar o dobro da distância Se você dividir por dois, você vai encontrar a distância aqui O sensor está do obstáculo Por que por dois gostar? Porque ele vai e volta Então ele percorre duas vezes a mesma distância Então aqui você tem Esse princípio de funcionamento A pinagem dele, aqui você tem o VCC, o GND, o Tiger e o Ash O VCC ele funciona com 5 volts Aí você pode alimentá-lo do Arduino Visto que ele não consome muita corrente Por isso que você pode alimentar no Arduino O GND é o Terno, o GND não tem nenhum mistério Você pode e deve conectar no GND do Arduino Aqui você tem o Tiger Que é o pino que vai transmitir o sinal E o Ash é o pino que vai receber E aí você tem uma biblioteca específica Lá na ideia do Arduino Para você fazer as medições de distâncias Beleza? É isso Então aqui eu tenho um sensor Para gerar essa onda Então aqui é um cristal No mundo da computação embarcada Funciona muito com clock Com frequência E aí você precisa desses cristais Que tem a capacidade de oscilar De forma natural E converter isso em eletricidade Então é assim que funciona o meu controlador Tem um cristal lá Que vibra Enfim Ou melhor Você tem na placa do Arduino Um cristal Que vibra na frequência determinada E aí você consegue fazer o clock Então o clock é uma ferramenta eletrônica É uma ferramenta lógica muito importante Para que os microcontroladores Os componentes eletrônicos Os flip-flops Enfim Vários componentes eletrônicos possam funcionar Beleza? Enfim Esse sensor ultrassônico aqui Ele é responsável por medir a distância E nós já fizemos vários projetos Com o sensor ultrassônico Eu já fiz um projeto com o sensor ultrassônico Tanto usando a Raspberry Pi Com o Arduino Tem projeto no canal Sobre isso E é isso, tá? Espero que você tenha entendido O hardware dele é bem simples mesmo, tá? Então não tem muito mistério no hardware dele No bloco de inteligência artificial É importante que ele esteja aqui na frente Para ele detectar logo o objeto Você não pode botar atrás, né? Tem que colocar na frente Para ele detectar assim que o objeto estiver próximo Ele já detectar aquele objeto ali que está próximo Beleza? Então é isso Espero que você tenha entendido Espero que você tenha gostado E não deixe de curtir Não deixe de comentar E dizer o que você achou Desse vídeo Beleza? Então é isso Se nós olharmos aqui A nossa placa Ou melhor A nossa caixa aqui Onde tem Todos os componentes Do robô com inteligência artificial Então eu vou mostrar aqui para você Então vamos fazer um voo aqui Não é um drone Mas a gente vai fazer um voo A gente já falou de todos eles Aqui eu tenho Vou dar uma visão geral para você Aqui eu tenho um botão Aqui eu tenho cabos Aqui eu tenho microfone Aqui eu tenho alto-falante bluetooth Aqui eu tenho Servo-motor Que eu falei também Aqui eu tenho leds Leds são componentes que Funcionam com resistências A cdn apagando Você deve conhecer bem Aqui eu tenho Aqui eu tenho aqui Sensor ultrassônico Que nós acabamos de falar Módulo de reconhecimento de voz Nós falamos no início dessa playlist Aqui eu tenho Módulo receptor em ferrovermelho Aqui eu tenho Módulo drive Aqui eu tenho Aí aqui está em testes Está ainda Mas aqui eu tenho a câmera OV com cabo flat Aqui eu tenho o USB-Pi 0W Ainda está em teste Não tenho nenhum vídeo sobre ela Mas vou fazer Aqui eu tenho o jumpers Aqui eu tenho a interface de áudio USB Aqui eu tenho o Arduino Mega Eu tenho o servo-motor Eu tenho o display ali Que eu não uso No robô com inteligência artificial Mas está aí E aqui eu tenho o USB-Pi Então aqui Basicamente todos os componentes Do hardware Do robô com inteligência artificial É que nós Que nós vamos usar Lembrando Lembrando que Lembrando que está aqui O robô com inteligência artificial E você vai ver esse robô Com inteligência artificial Funcionando mais aqui Você vai ver ele conversando comigo Você vai ver ele fazendo vídeo comigo Ele A gente vai fazer debates com o robô Enfim Vai ficar bem legal Então não deixa De nos seguir Não deixa de nos acompanhar Espero que você tenha gostado Dessa playlist E eu te espero Na próxima aventura Na próxima playlist Valeu E abraços Tchau 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 Tchau